FABINHO MELO Quanto tempo longe, quanto tempo sem se ver Eu sei, faz doer Quantas noites longas, sem carinho e sem prazer Eu sei, faz doer Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar Todo meu coração te entregar A distância não virá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu venho estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Eu vou seguir viagem Com o coração querendo mais Que você Levo na bagagem Os momentos lindos Entre eu e você Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar Eu logo vou voltar Todo meu coração te entregar A distância não virá Nossas vidas separar Pois você Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Aí Mas não fique triste, amor Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar Todo meu coração Ei! A distância não virá Nossas vidas separar Pois você me quer Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou A distância não virá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Aí É muito feliz Eu te quero também Não importa onde eu estiver Vai fazer Sim Não importa onde eu estiver